Estamos aqui para alguma coisa, não estamos à toa nessa vida, não faria sentido, porque tudo cumpre uma função, uma finalidade, tudo tem um objetivo, uma razão de ser. E por que no caso dos seres humanos seria diferente? Se um animal, se um determinado animal dentro da cadeia alimentar cumpre uma função, por que o ser humano não teria uma? Eu acredito que isso é indiscutível. Então, não é preciso pensar muito para chegar a essa conclusão, que o ser humano ele está aqui para alguma coisa, alguma coisa ele precisa cumprir, precisa fazer, precisa desempenhar. Mas olhando para essa humanidade dos dias atuais, o que observamos é uma criatura negligente, irresponsável, indiferente e que não está nem aí, que não quer identificar a razão de ser, de sua existência. E isso permite entender o desleixo, o caos, a decadência, a imoralidade, toda essa putrefação cultural que observamos nos quatro cantos da Terra. Se as coisas chegaram neste ponto é porque o ser humano negligenciou a questão mais importante da vida, que é o porquê da sua existência e o que ele precisa fazer aqui na matéria grosseira mais densa. Ser humano não está aqui à toa, ele cumpre uma função, mas infelizmente ele finge, finge que não está compreendendo, que não sabe das coisas, finge-se de desentendido, e nisso está a sua negligência. Isso é o pior. O pior do ser humano é a sua cara de pau. O ser humano pós-moderno é cara de pau. Por excelência, é algo gritante, uma sem-vergonhice gritante, jamais vista em toda a história da humanidade. Os povos antigos eram muito mais adiantados do que nós, seres humanos modernos. Os povos antigos buscavam se posicionar, buscavam se harmonizar com algo maior. Os povos antigos se colocavam dentro de uma cadeia de eventos e acontecimentos. Esses povos faziam rituais, oferendas, preces, cultivavam determinados valores com o objetivo de conseguirem desempenhar honestamente uma função, uma atividade, uma vida. O ser humano de hoje não desempenha coisa alguma. Existe o falso desempenho, a busca pela fama, pelo sucesso, pelo progresso, pela glória, pela ostentação, mas é um desempenho medíocre, pobre, irrisório. Um desempenho que é um não desempenho. É apenas um faz de conta, uma encenação. Desde longa data que o ser humano não desempenha papel, não desempenha função, não cumpre uma finalidade. Por quê? Porque se colocou fora da dinâmica da vida. Julgou a dinâmica da vida ínfima, pequena. Imaginem só o homem moderno que quis dominar tudo, que quis fazer tudo do seu jeito, se colocou acima das coisas, mas, sem perceber, se colocou abaixo, porque, através da arrogância, o ser humano se rebaixa. O próprio Cristo falou que o ser humano precisa humilhar-se a si mesmo para conseguir alcançar degraus mais elevados da espiritualidade, ou degraus razoáveis, falamos assim. Falamos assim. Mas, o ser humano de hoje, ele não quer se humilhar a si mesmo. E quando ele fala de se humilhar a si mesmo, mostra uma completa incompreensão sobre essa sentença. O que o ser humano entende por humilhar-se a si mesmo é essa falsa encenação, é o coitadismo, é o vitimismo, é a fatalidade, o modo fatalista com que o ser humano encara a vida, depois que ele faz tudo errado e vê que precisa colher os resultados de suas ações. Daí, o ser humano quer dar uma de humilde, ele se humilha a si mesmo. Mas, este humilhar-se a si mesmo, do qual Cristo falou, na verdade, se referia e se refere ao ego. O ser humano desbancar o seu ego, o ser humano colocar o seu ego no seu devido lugar, abaixo do espírito. É o espírito com a sua intuição que deve comandar, que deve orientar, que deve indicar os caminhos a serem seguidos. E a mente, que é o ego, precisa servir como instrumento ao espírito. Então, é nesse sentido que o ser humano precisa se humilhar a si mesmo. Falamos aqui deste ser humano demasiadamente mental, com a sua prepotência racional e mental. Pessoas demasiadamente mentais são arrogantes e precisam desbancar o seu ego para poderem nascer verdadeiramente nesta vida porque aqueles que estão apenas no ego mental dormem, encenam, levam uma vida de fachada, de aparência, de encenação, onde tudo é um grande faz de conta. E essas pessoas que levam uma vida de faz de conta precisam ser humilhadas, precisam ser rebaixadas em termos de ego mental para que o espírito possa se fortalecer e ocupar a sua devida posição de comando, de orientação e de indicação dos caminhos a serem seguidos. Então, esta humanidade materialista, progressista, vaidosa, arrogante, fala tanto de Cristo, fala tanto de Cristo, mas demonstra uma incompreensão total das palavras do Filho de Deus. Essa humanidade hipócrita interpreta as palavras de Cristo como bem entende para buscar obter vantagens com estas palavras ou justificar seus erros, buscar um consolo, um conforto para toda a sua hipocrisia, mentira e auto-enganação. Então, esse ser humano pós-moderno tem um desempenho medíocre, um desempenho ínfimo, desempenho muito, muito aquém, um desempenho inferior ao dos povos antigos, que tinham os seus rituais, as suas oferendas, os seus mitos, a sua religiosidade. E o que os povos antigos buscavam até um determinado ponto, antes desta decadência profunda, o que eles buscavam era uma harmonização com o cosmos, com as leis universais, com a vontade do Criador. Então, os povos antigos eram muito mais dignos, eram muito mais humildes que esta humanidade atual. Que fala de humildade, onde cristãos dizem que se humilham a si mesmos, mas, na verdade, apenas encenam uma falsa religiosidade, uma falsa espiritualidade. Na verdade, esse humilhar-se a si mesmo, na perspectiva como a maioria dos cristãos entende esse termo, é apenas uma falsa lição de moral que o ego dá em si mesmo para se consolar. É bem isso. É uma falsa lição de moral que o ego dá em si mesmo para se consolar, para se auto-enganar e continuar encenando nesta vida hipócrita. E a grande questão, a grande pergunta é a seguinte, o que estamos fazendo de nossas vidas? Para que estamos aqui? O que viemos buscar? Qual é a função da nossa existência? aqui na matéria grosseira densa, ou seja, sobre este planeta redondo? Qual é a nossa função aqui? O que viemos buscar? Ora, é muito simples. O desenvolvimento espiritual, o autoconhecimento, a redenção, mas é isso que podemos observar nas práticas desta humanidade pós-moderna? Não, não. A maioria esmagadora dos seres humanos quer apenas fama, projeção, riqueza, glória, prazeres, satisfações, mentiras, a auto-enganação. É isso que a maioria esmagadora da humanidade busca e camufla a sua vaidade, a sua arrogância, a sua ganância, a sua ganância com uma falsa religiosidade. Falsa religiosidade esta criada pelo próprio ego vaidoso que fala de humilhar-se a si mesmo, que fala das palavras de Cristo, mas o ego coloca nessas sentenças, nessas sentenças, o seu teor de verdade, o seu teor de compreensão, o seu teor de interpretação, o seu teor de vontade e de desejo, o seu teor de lei, de determinação do que deve ser e como deve ser. E nisso está a maldade desta humanidade distanciada da luz que coloca acima de tudo sempre o seu querer e não o querer do Criador. E esta mesma humanidade transviada e desviada da luz fala tanto da vontade do Criador. Mas esta vontade do Criador ou suposta vontade do Criador que é uma vontade travestida inventada pelos seres humanos esta falsa vontade é utilizada apenas como uma capa para esconder o verme corrosivo corrosivo da maldade humana que visa apenas a satisfação dos próprios desejos e a vontade de Deus que se dane. Assim é que as coisas funcionam. E se fosse diferente tudo seria diferente sobre a face da Terra se a vontade de Deus fosse realmente levada a sério se os seres humanos se humilhassem a si mesmos tudo seria diferente. O que acontece é apenas uma falsa lição de moral do ego. O ego mesmo dá uma falsa lição de moral em si para se consolar para se confortar para fazer de conta que é um bom cristão. E é isso que observamos um fazer de conta por parte dos bons cristãos e dos praticantes das outras religiões pelo mundo afora porque este é um problema global ocidental e oriental. Apenas estou falando aqui mais dos cristãos porque estamos no ocidente que é cristão em sua maior parte cristão entre aspas se fosse realmente cristão praticamente tudo seria diferente os ocidentais seriam diferentes e se os orientais tivessem realmente compreendido e seguido as orientações de seus grandes mestres como Lao Tse como Buda como Maomé o oriente também seria muito diferente do que é. Então esta é uma maldade esta é uma inversão esta é uma loucura uma perversão uma perversão observada em todas as religiões todas as religiões foram pervertidas pelo querer humano o querer humano se sobrepôs à vontade dos mestres que aqui estiveram sobre a terra o querer humano perverteu as mensagens espirituais objetivando lucro projeção domínio domínio fama glória e influência sobre os demais é isso que as religiões viraram um variegado de instrumentos de domínio e de poder é e estes mesmos vaidosos e arrogantes falam de humilhar-se a si mesmo de ser humilde ora 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 falta muito para esta humanidade compreender o que é a humildade como se pratica a humildade e como na vida se alcança esta humildade que não tem nada a ver com o coitadismo com o vitimismo e nem com as lições as falsas lições de moral que o ego dá humilhando-se a si mesmo hipocritamente encenando uma humilhação que na verdade não tem nada a ver com as palavras de Cristo e por causa dessa arrogância dessa vaidade dessa ganância que o ser humano não encontrou o real sentido da vida que ele não descobriu porque e para que está aqui que ele não identificou a verdadeira razão de ser da sua existência por causa desse querer próprio que se sobrepôs ao querer do Criador que se manifesta por meio das leis espirituais nós devemos identificar e reconhecer as leis espirituais a lei da causalidade a lei da igual espécie a lei da gravidade espiritual precisamos viver em harmonia com essas leis somente se vivermos em harmonia com essas leis é que não produziremos karma negativo e se a humanidade hoje sofre tanto é porque ela constituiu uma enorme carga kármica negativa e como estamos na época da semeadura do retorno que tudo está se processando da forma como observamos sofrimento sofrimento e sofrimento crises e mais crises e mais crises decadência e mais decadência e mais decadência e por fim desmoronamento mais desmoronamento e mais desmoronamento porque tudo que está errado haverá de desmoronar sob a pressão da luz para que a humanidade possa acordar com o desmoronamento do que está errado aí sendo que apenas pouquíssimas pessoas vão acordar porque a imensa maioria da humanidade mesmo em meio ao desmoronamento clama pela salvação do velho estilo de vida do velho materialismo da velha perversidade dos velhos dogmatismos da velha forma de viver as pessoas querem preservar tudo isso para não precisarem mudar mas os alicerces da vida humana estão ruindo estão desmoronando e tudo está aí sacudindo a humanidade para que ela desperte mas apenas poucos querem despertar porque são preguiçosos e quando acordarem acordarão para o tarde demais como as virgens tolas que deixaram o noivo passar muito obrigado pela atenção um forte abraço para todos e até a próxima valeu gente e aí e aí Vamos lá.